A campanha Sangue Corintiano será realizada neste sábado, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, aqui na sede do Hemonúcleo de Ponta Grossa. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre a campanha é o coordenador Rodrigo Lima. Rodrigo, esse nome Sangue Corintiano, mas é aberto pra todo mundo, né, a doação? É, exatamente. A intuição dessa campanha, ela foi feita pelo torcedor corintiano, né, mas é, enfim, juntar todos os clubes, juntar todos os times, né, não importa se é São Paulino, se é Palmeirense, se é Santista, o que importa é a doação do sangue, né, é essa causa tão nobre que tá acontecendo aqui, não só em Ponta Grossa, não só na região, mas em todo o Brasil, né, a falta de bolsas de sangue que acontece em todos os Hemonúcleos. Então, eu acho que é uma campanha bem legal, uma campanha bem bonita que o torcedor corintiano fez, né, mas também trazendo todo o elenco futebolista, dizendo assim, né, pra essa campanha. Essa atividade não acontece só aqui em Ponta Grossa, né, essa é uma campanha nacional? Exatamente, essa campanha acontece em todo o Brasil, já é a 16ª campanha, ela já acontece desde 2008, então o intuito de tudo isso é fazer que o Brasil, né, se conscientize a doar sangue, independente de time, independente de qualquer coisa. Qual que é a participação? Tendo em vista os anos anteriores, qual que vocês esperam uma grande participação da comunidade? Exatamente, que nem aqui no Hemonúcleo de Ponta Grossa, aqui a gente espera 100 pessoas, né, pra essa doação, pra essa campanha aqui, né, já é a terceira campanha realizada aqui em Ponta Grossa, e eu acho que é interessante o povo levar em consideração, né, que a gente tá com muita falta de bolsas de sangue, então, inclusive, até essa semana a gente esteve conversando ali, existe muito essa carência de bolsas de sangue, e eu acho que essa campanha é um motivo a mais, assim, pra gente trazer o doador pra cá, trazer, né, em termos de alegria, né, porque acaba a desavença no campo, mas aqui todo mundo é unido, em pró de ajudar o próximo. Muito obrigada. Priscila Zambolin, para a ETV.